Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite e a gente vai continuar aqui com nossas tendências para 2020 e hoje a gente vai falar um pouco sobre estilos e cortes para cabelo longo, cara. Vamos lá! Rapaziada, o primeiro estilo aí que vai bombar em 2020 para os cabelos longos é o topete alto, cara. Ele na verdade não é nem para um cabelo super longo, né? Ele tem que ser um cabelo médio para longo, principalmente na parte da franja. Então nada mais é que você deixar essa franja um pouco maior, jogar o cabelo um pouco para trás, fazendo um super topete nele. E aí tem várias variações, né? Você pode jogar ele de lado, pode jogar ele um pouco para trás ou você pode até deixar ele super alto e caindo um pouco para frente. Em todos esses casos, você vai precisar de um fixador aí de fixação média para alta e vai conseguir usar um pentezinho ali para definir bem os fios, cara. Rapaziada, o outro estilo que vai bombar em 2020, que já está ganhando o gosto da galera em 2019, são as tranças. E aí tem várias variações para ela, né? Tem vários estilos. Pode fazer a trança desenhada, pode fazer a trança dupla, a trança única. Vai depender muito do seu estilo, do que o seu cabelo consegue fazer e também do que você mais gosta, né? Um outro estilo aí que a gente falou sobre tendências de cabelo crespo em 2020 e está aqui também no Cabelos Longos, é o cabelo Black Power definido, cara. Antigamente a galera usava ele um pouco mais opacão, super armado e agora a galera está querendo definir um pouco mais os fios. Então, usar um creme hidratante e tal, para deixar ele um pouquinho mais solto, um pouquinho mais de movimento. E aí depende muito do seu estilo de cabelo. Se você tiver o cabelo um pouquinho mais liso, um pouquinho mais fino, você pode fazer também um cabelo desse, vai ficar parecendo meio com o Davi Luiz, por exemplo, da seleção brasileira, que fica um pouco mais caído. Se você tiver o cabelo um pouco mais crespo, um pouco mais armado, você consegue deixar ele um pouco mais alto, talvez até com o caimento um pouquinho para frente, que fica bem legal também. Um outro cabelo que segue aí em 2020 bombando, assim como esse ano e até como o ano passado, é o Cock Samurai ou Top Note, cara. É aquele Cock que ele não é aqui na parte de baixo, e sim um pouquinho mais alto, um pouquinho mais na parte de cima da cabeça. E aí tem várias variações para ele também. Você pode fazer ele tanto com o cabelo inteiro, tanto, por exemplo, raspado nas laterais, e aí vai depender muito do teu estilo, do que você quer. Cara, um estilo que está ganhando bastante força aí nesse final de ano e vai continuar o ano para 2020, são todos os tipos de cabelo com rabo de cavalo. Então aí tem várias variações para ele. É você fazer realmente um rabo de cavalo comum, ou você fazer um rabo de cavalo um pouco menor por cima do seu cabelo, por baixo um pouquinho maior também, então ele vai dar só uma camada a mais. Vai depender muito do seu estilo. Então tem várias variações aí, a gente vai mostrar algumas inspirações legais para você. E aí, cara, o último estilo de cabelo longo para 2020 não é nem bem um estilo específico, é mais uma dica, uma linha a se seguir aí, que está muito na moda os estilos de cabelo viking, cara. O estilo de cabelo viking, que é na verdade os estilos de cabelos nórdicos, é meio que uma mistura do que a gente falou aí em cima. Basicamente eles misturavam muito estilos de tranças diferentes, com amarrações no cabelo também diferentes. Mas eles misturavam trança com um coque, um top note, com a trança lateral. Então normalmente esses cabelos, eles têm várias camadas, e eles misturam bem esses estilos que a gente falou aí em cima. Então se você quer ficar mesmo na moda, cara, tenta misturar esses estilos que a gente falou, claro, sempre respeitando aí o seu cabelo, sabendo mais ou menos o que você gosta, e também qual o ambiente que você vai estar. Mas se você tiver possibilidade, tenta misturar esses estilos que vai ficar bem legal, cara. Rapaziada, chegamos lá no final de mais um vídeo. Eu sei o que eu gostado dele, pegar várias dicas legais para cabelo longo. Qualquer dúvida, comentário, dica, sugestão, pode colocar aí embaixo no YouTube que a gente vai responder. Segue a gente nas redes sociais e acesse nosso site, já tem vários produtos legais para cabelo, para barba, para tatuagem, até acessórios, tem muita coisa lá, cara. Até não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo, beleza? Valeu! E aí